Desde o início da cidade de Itajaí, existia uma intenção de construir um mercado público. Esse espaço é muito emblemático para todos os artistas da cidade. A casa aberta, né? Itajaí sempre foi uma referência musical. Não é novidade que é um lugar que tem grandes músicos, né? Acredito que minha formação musical sem o mercado não teria acontecido. O mercado sempre foi movimentado, né? 100 anos de história, o que passou de história do Brasil. 100 anos de história, o que passou de história do Brasil?